Oi, prendinha linda Quanto prazer em te ver novamente Na tua ausência muito eu já sofri Te levo sempre no meu pensamento Um só momento não te esqueci Eu quantas vezes vim pra estas bandas Na esperança de encontrar contigo Infelizmente já chegou o dia Hoje o destino foi meu amigo Infelizmente já chegou o dia Hoje o destino foi meu amigo Oi, prendinha linda Eu casualmente pensava em ti Há quanto tempo a gente não se via Quanta alegria te encontrar aqui Há quanto tempo a gente não se via Quanta alegria te encontrar aqui Quanta saudade sufoco em meu peito Quantas palavras para te dizer Mas te direi apenas num olhar Que continuas o meu bem querer Em nossas vidas tudo se transforma Só tu consegues conservar ainda Aquele mesmo jeitinho de sempre Mas para mim é cada vez mais linda Aquele mesmo jeitinho de sempre Mas para mim é cada vez mais linda Tu tá tão linda, guria Oi, prendinha linda Eu casualmente pensava em ti Há quanto tempo a gente não se via Quanta alegria te encontrar aqui Há quanto tempo a gente não se via Há quanto tempo a gente não se via Quanta alegria te encontrar aqui Pena que aqui tem tanto movimento E o momento exige descrição Tem tantas coisas que eu queria fazer Mas fica tudo na imaginação De qualquer jeito está tudo bem Fico feliz só em poder te ver Estou juntinho de ti novamente Coisa melhor não pode acontecer Estou juntinho de ti novamente Coisa melhor não pode acontecer Vamos deixar assim que já tá bom, minha prenda Gaiteiro, vai encerrando por aí Que o baile tá terminando também E o short vai terminar por aqui Tchau! Tchau!